Um italiano, um baiano e um português Botei esterco, cresceu tanto lá franhudo Que em sua sombra em pouco tempo descansava uma boiada Um italiano, um baiano e um português Suas mentiras contam de cada vez Um italiano, um baiano e um português Suas mentiras contam de cada vez Mas foi menino e eu mandei fazer um machado Com dez metros de largura e quando pronto ficou Vinte pessoas, não ergui ele do chão Marraio Esparta, por que um machado tão grande, ó baiano? Pra cortar o pé de repouso e um português plantou Um italiano, um baiano e um português Suas mentiras contam de cada vez Um italiano, um baiano e um português Suas mentiras contam de cada vez Por que a mastela eu ganhei uma caroça Com quatro e oito muros no final do meu avô Uma caroça bem maior que seis vazão Poxa, mas por que uma carroça tão grande, ó italiano? Pra poder levar o machado que o baiano fabricou Com quatro e oito muros no final do meu avô Com quatro e oito muros no final do meu avô Com quatro e oito muros no final do meu avô Com quatro e oito-feira